É raro ouvir Lula falar sobre os candidatos que estão no embolado campo da terceira via. Na véspera do 7 de setembro, sem mencionar ninguém, ele disse que a terceira via tem medo dele por temor de que a eleição seja decidida no primeiro turno. É raro Lula falar da terceira via, ou era raro, né? Tem aí uma percepção crescente pelas bandas petistas de que os votos necessários, e falta pouco para vencer no primeiro turno, se é que falta, né? Há um empate na margem de erro, né? Esses votos estariam no campo do Ciro Gomes? Então precisaria convencer o pessoal ali a dar o tal do voto útil. Aí fica do interesse do Lula falar a respeito, criticar o pessoal da terceira via, etc. Mas bora para as manchetes, Ana, vamos lá. Olha lá, no UOL. Após IPEC, Lula cutuca a terceira via e diz que Bolsonaro rouba 7 de setembro. Bom, a segunda parte não é nosso foco aqui, né? Sobre 7 de setembro, a gente fala o dia todo. É mencionado ali o IPEC. O IPEC, você sabe, né? É o herdeiro do IBOP. É da mesma galera que comandava o IBOP. Então é uma pesquisa eleitoral. Após IPEC, é após uma pesquisa eleitoral. E o que essa pesquisa diz de mais importante? Eu acho que a manchete do Extra sintetiza, se estiver com a Ana. Lula tem 50% dos votos válidos. E decisão em primeiro turno fica dentro da margem de erro. Aponta IPEC. E aí, de novo, a gente diz, né? Se o Lula puder convencer os eleitores do Ciro ali a dar o tal do voto útil, opa, ele fica mais garantido no primeiro turno. E, nesse contexto, o Lula começa a voltar a mira aí para a tal da terceira via. Bora ouvir. A maioria de vocês tem uma preocupação de falar em ganhar as eleições no primeiro turno. Porque vocês falam, mas se não der para ganhar, vai ser triste. Eu já vivi isso. Em 2002, eu tinha certeza que eu ia ganhar no primeiro turno. E não ganhei. E ganhamos melhor no segundo turno. O que eu quero dizer para vocês? Vejam como é que está acontecendo a campanha. De um lado, nós temos o candidato que está no cargo, tentando utilizar a máquina pública, inclusive agora, usurpando o 7 de setembro do povo brasileiro para ser uma coisa pessoal dele. Ou seja, tratando o 7 de setembro como se fosse uma coisa dele, quando, na verdade, o 7 de setembro é a comemoração de uma festa de interesse de 215 milhões de brasileiros. porque, afinal de contas, é a independência do nosso país e ele poderia ter tido a grandeza de fazer uma grande festa para o povo brasileiro participar da independência. Não, mas ele resolveu fazer para ele. É dele. Ele que já disse, as minhas forças armadas, ele agora está dizendo a minha independência. É triste, mas é assim. E, na campanha, além do candidato a presidente, nós temos os candidatos da oposição. Eu sei que, às vezes, vocês ficam chateados porque os candidatos da oposição nos atacam. E é normal, a gente tem que compreender. Primeiro, eles atacam o Bolsonaro porque eles querem ganhar uns pontinhos dos eleitores do Bolsonaro. E eles me atacam porque eles têm medo que eu ganhe as eleições no primeiro turno. Eles não querem que a gente ganhe as eleições no primeiro turno. Até aí tudo verdade, né? Mas aí, mais pra frente, ele tem um jeito ali de dizer basicamente o seguinte. Se você é contra o Bolsonaro, vota em mim que eu tenho mais chance, bem mais chance. É isso que ele quer dizer. E aí ele faz uma comparação. Diz ele assim, olha, se quem tem 5% pode sonhar em estar no segundo turno, Então, eu que tenho 45% posso sonhar em ganhar no primeiro. Vamos ouvir. A gente não tem que ter vergonha de dizer que quer ganhar no primeiro turno. Veja, por que quem tem 5%, quem tem 6%, 7% ou 8% sonha em chegar a 40% para ir para o segundo turno? Ou chegar a 30%. Ora, por que quem tem 45% não pode sonhar apenas com mais 5% e ganhar no primeiro turno? O dado concreto é que a gente não tem que ficar retrucando e a gente não tem que ficar aceitando o nível baixo de campanha. Nós não precisamos fazer jogo rasteiro. Nós temos que tentar discutir os assuntos que interessam ao povo brasileiro. E vocês estão percebendo que o povo quer resolver o problema da sua dívida, o povo quer resolver o problema do seu desemprego, o povo quer resolver o problema de acabar com a economia informal, porque ele quer ser cidadão pleno, e o povo quer voltar a sorrir e a comer nesse país. É por isso que eu quero agradecer a vocês. Nenhum, nenhum candidato, e eu vou dizer, nenhum candidato na história desse país teve esse leco de apoio dos partidos políticos e do movimento social que nós temos. Vocês estão percebendo por aí que tem candidato que não faz comício. E não faz comício não é porque não quer, é porque não junta gente. É preciso ter história, é preciso ter programa, é preciso ter compromisso para a gente poder juntar o povo na rua e discutir com eles. E eu confesso a vocês que se tem uma coisa que eu gosto, sabe, é fazer isso. Se me derem um computador novo, o celular mais moderno do mundo, e pedirem para mim, se eu quero ficar dentro de casa fazendo, sabe, conversa com o povo pela rede, ou se eu quiser ir para a Zona Leste fazer um discurso, eu prefiro ir para a Zona Leste fazer um discurso, porque tem uma coisa que me move na política, que é o olhar olho no olho. Muito bem, Ana. Está aí, então, o discurso do Lula, candidato à presidência por um PT, cada vez mais de olho ali nos votos do Ciro Gomes. Porque o Ciro tem pouco, é verdade, mais pouco é o necessário para garantir uma margem ali de vitória para o Lula no primeiro turno. E aí o discurso fica meio contraditório, né? Então o Ciro não tem gente nem para fazer comício. Mas, de repente, se esses votos viessem, fica bem legal. Por outro lado, o eleitor cirista também vai fazer um discurso dizendo que, assim, não, vitória no primeiro turno não é necessária, minimiza o risco de ruptura institucional. Então são versões, Ana, são versões contadas por ambas as partes para tentar amealhar votos. Eleição é isso aí, é você expor a contradição do outro, enquanto esconde a própria. É, continuo na mesma, sabe? Acho que quem perde com uma eventual falta de união aí em todo mundo que deveria estar contra o Bolsonaro, somos todos nós. Qualquer possibilidade de Bolsonaro se dar bem nessa história aí é sempre ruim para todos nós. Ah, mas e o Petrobras, e o Lula, e o PT? Cara, vocês estavam aqui no Brasil nos últimos quatro anos? Né? A gente viu o que aconteceu, e a gente viu o que ele está prometendo, né? Está vendo o que ele está prometendo para o futuro, quais são as propostas e as promessas do Bolsonaro, e, enfim, é isso. Qualquer coisa que nos aproxime mais disso, para mim, é prejuízo. Mas eu ia dizer, desculpa, eu sempre venho com um negócio a mais, né? É que eu estou pegando no tranco ainda. Fica à vontade, Ana, vai lá. Mas a disputa é natural, saudável, né? Diga-se de passagem, assim, né? Ninguém deseja que a gente tenha, eu acho que não, né? Que a gente tenha uma polarização tão acirrada da política brasileira, ao ponto de a gente chegar nisso, assim, a gente sempre vai ter só dois candidatos. Eu não acho que a gente esteja numa eleição, uma eleição regular, tradicional, enfim, não acho que ela deva ser o indicativo, assim, do que a gente espera que seja o cenário político do Brasil. Pelo contrário, o que a gente espera é que tenha, né? Outras disputas, outras propostas, outros candidatos, que seja plural, de fato. Mas, de novo, a gente não está num momento que representa aquilo que a gente deseja. A gente está num momento muito particular aí da história da democracia do país. Não está normal. Não está normal, não. Então, esperar, assim, que os trâmites normais e as situações normais de uma eleição sejam iguais, acho que é um pouco inocente também.